12 horas e 31 minutos, 12h32 agora, o pessoal que quer ganhar o Vale Almoço para duas pessoas da Peixaria do Almirante, a gente vai dar uma modificada na promoção agora rapidamente, por conta das linhas que estão congestionadas, vão mandar pelo WhatsApp, eu quero ir para a Peixaria do Almirante, tem que colocar a frase, eu quero ir para a Peixaria do Almirante. E aí manda com uma foto do casal, ok? Ou com a pessoa que você quer ir para a Peixaria, porque são duas pessoas, vai tirar a foto você e a pessoa que você quer ir. E aí a gente vai escolher a foto mais legal para poder ir para a Peixaria do Almirante, que você pode ir qualquer dia. Mas no sábado, você que gosta de não, você que gosta de feijoada! Porque eu sei sambar, Luan, eu vou sambar na tua cara, Luan, vou logo avisando. Olha só aqui, ó, olha aqui esse monte de gente aqui, todo mundo sambando, todo mundo lindo, tem gente que não está enxergando nada aqui, igual a mim, mas eu não vou dizer quem é. Fábio está aqui, vai falar da feijoada. Tudo bom, Fábio? Tudo bom. Apreciando todo mundo rapidinho aí, Fábio. Tá, essa aqui é a Gilmara. Tudo bom, Gilmara? Fabiola Costa. Fabiola linda. É, Isaílton. Diz aí, diretor. Gilmara, vai lá na frente, Gilmara. Samba, Gilmara, samba, samba na cara. Samba na cara do diabo que não sabe samba, tá? Tá bom, Gilmara, agora volta. Agora apresenta a outra. Tá bom, vai. Fabiola Costa. Fabiola Costa, vai lá, viada. Samba, samba na cara que não pode. Vai lá. Samba na minha cara também, Gilmara. Isso, volta agora. Isaílton. Isaílton, vai, macho. O pé só foi a dizer, né? Nosso passista. Vai, passista, Isaílton. Samba é diferente no calcanhar. Esse é o meu samba, ó. Só do meu calcanhar. E a Fabiola Leite. Fabiola Leite, vai. Vai, filhada, eu quero esse sapato. Samba, Fabiola. E a nossa rainha dos passistas. Vai, rainha, meu Deus. Carla, tá aqui o símbolo bem no meio, Carla. Tá bem no meio o símbolo. Samba. Que não precisa ter o olho no pé pra sambar. Tô sabendo. Tô também enxergo nada. Essa aqui é a equipe toda que vai estar na feijoada dos passistas. Segundo Encontro dos Passistas, realizado na quadra da Grande Família, dia 13 de novembro. Não percam. A partir do meio-dia. A partir do meio-dia. E na ocasião, se fará presente também algumas outras escolas. Aquela câmera ali, vai. Reino Unido, Aparecida, Unido de Alvorada, Vila da Barra, ok, gente? Estão todos convidados a participar desse evento. É o segundo Encontro dos Passistas, é um evento de sucesso que tá ganhando mídia. Pode falar devagar, não tem problema nenhum não, tá? Tá ganhando espaço no nosso carnaval. Tá ganhando o calendário. Tem tanto calendário carnavalesco, né, Fabiola? Virou o calendário da escola. São 30 reais a feijoada com direito à camisa, né? Só que a camisa, infelizmente, gotou, mas na quadra vai estar vindo no ingresso, tá bom? Quem não conseguiu comprar a camisa, terá ingresso de pista pra entrar. E todo ano acontece, né? Mas esse é o segundo Encontro, é isso? Isso. Essa é a segunda vez que acontece a feijoada, já teve feijoada de outras comemorações? Sim, sim, não. O calendário da escola já começou, mas esse é o segundo Encontro dos Passistas. Também vai estar presente, como atração nacional, o intérprete da Mangueira, Ciganerey. Ele vai ser a atração da festa. Olha que show! Vamos sambar com a Mangueira. O intérprete da Mangueira. Chama meu nome pra eu sambar também, vai, Fábio. Eu esqueci. Márcia Carmeira. Márcia. Vamos sambar com a Leão de Família, Márcia. Ah, tem jeito, leva a gente, leva a gente. Peraí que eu tenho que falar com ele. Me dá esse microfone pra cá, Fábio. Olha, garoto, não fala não que era nem pra tu tá aí, era pra tu tá lá. Fica na tua. Como é que ia ser fascista, Caboclo? É dedicação, né? Tu sabe toda a programação, né? Porque tava dando cola pra ele ali, né? Mais ou menos. Pra quem entrou sem saber nada, hoje tá aqui, né? Tá aí, tá bem. Tá aqui, ó. Tá no programa. Como é que tá a preparação aí pro carnaval? Corrido, porém, tudo no devido lugar. Tudo no devido lugar, mas sempre é assim, sempre é corrido. É, sempre. Ei, então vocês todas tão malhando muito pra poder fazer o samba lá e tal? Então, é, né? Tô tentando sofrimento, tá na dieta, deixa eu ficar aqui no meio. É muito esforço pra poder fazer sambar tanto e ficar uma hora lá sambando lá no dia da presença da escola? É esforço e prazer, porque quem gosta de samba, né, passa o tempo todo sambando, nem percebe as horas passarem. Vocês sambam a vida inteira mesmo? O ano todo? Ou só no carnaval? No carnaval são ensaios e são mais pertinho dos outros, mas durante o ano todo a gente é sambista. Como é teu nome? Gilmara. Ah, Gilmara. Ele falou de todo mundo, mas eu não lembro nem o meu. Como é meu nome mesmo, Fabio? Márcia. Márcia! Eu sou a Márcia! Tá? Muito esforço também. Muito. Tem que gostar muito também, né? E sambar, sambar no pé. O diretor tá dizendo que tu tem cara de que tu é sapeca. Eu? Não? Não, eu sou comportada. Não, eu sou comportada. Não, eu sou comportada lá em casa. Não, eu sou comportada lá não. Agora eu vou falar com as meninas aqui, porque o Luan vive querendo que eu faça isso aqui, ó. Vira aqui. Eu adoro isso aqui, bicho. Eu acho que, olha, o dia que o diretor conversar, vou ter eu conversar com o diretor, o diretor vai dizer, Márcia, pode fazer uma ousadia? Eu faço isso aqui. E ponho também uns dreads, assim, que eu adoro dreads. Fala logo, arrebenta logo. Muito treino? Loro, não dá. Muito treino, dedicação, né? E ousadia. É como o Zéito falou. A Gilmar, ela já é antiga e eu tinha a maior vontade. Eu não sabia fazer nada. Agora eu sei alguma coisa, né? E eu não sabia fazer nada, mas eu não sei. Continuo sem saber fazer nada. Eu nem frescar, eu consigo frescar. Faz igual a minha cunhada. Minha cunhada que fala frescar também. E tu, mana, deixa eu ver esse teu olho. Tu não tá com nenhuma lente aí, né? Não, não tá com nenhuma lente, não. Jesus do céu, meu Deus do céu. Não precisa olhar nada. Não. Que importa é saber o tato. Tá no chão, dá pra sambar, né? Dá, dá pra sambar. Eu olho só assim, rapidinho, assim, de frente. Já confio, tiro o óculos e bota pra sambar. Tá no sangue. E tu, e tu, samba, quantas horas por dia? Por dia? Em casa eu treino duas horas por dia. Mas conforme, ó, toca, vem os ensaios durante sábado, domingo, é de quatro em quatro horas, é de sambando, sambando. E quando tá chegando o dia do desfile, a reta final vai ficando mais pesado o treino ainda. Sim, vai. Porque os ensaios são mais frequentes. Quinta, sexta, sábado e domingo. Agora não, agora tá sábado, domingo, são dois dias. Agora, quando tá chegando o próximo carnaval, é porra. Quantos passistas tem na escola? Ao todos, 37, 38. 37, 40 passistas. E dá pra conciliar tudo. Dá pra conciliar tudo isso? Sim, sim, dá. A gente tem que conciliar a família, trabalho, estudo, porque muitos estudam. Então é complicado. E pra organizar esse monte de gente, consegue organizar? É uma dor de cabeça. Antes, no dia e depois também. Porque a gente não pode deixar morrer o grupo. E quem gosta de muito sambar, e eu particularmente adoro, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Adoro um samba, uma feijuada no corpo, mas cai. Ai, mas um feijãozinho com folha de louro, fica uma delícia. Mas você, que ainda come carne, vai estar lá na feijoada da grande família. Segundo encontro dos passistas, dia 13 de novembro, na quadra da grande família. E aproveitando a deixa, dia 19, é a nossa primeira eliminatória de rainha de bateria. Você, menina, que quer concorrer, tentar ganhar esse concurso, vai lá, se inscreva. Dia 13 de novembro, é a primeira eliminatória, e dia 26, é a nossa final. Tem gente que sonha mesmo em ser rainha da bateria. Eu acho um bicho quem é a rainha da bateria. No Rio de Janeiro, as pessoas... Tu sonha? Todo mundo sonha aqui em ser rainha de bateria? Todo mundo, né? E é muito importante isso, porque eu acho que é um dos momentos que mais o público gosta na apresentação. Agora que eu vi, Ivan. Vamos lá, minha gente, você que está aí do outro lado. 30 reais, telefone para contato para a feijoada da grande família. Está aí, ó, 9998404. Eu não vou nem tentar adivinhar. 9406-1705 e o 9245-2211. Nem ele sabe, tá vendo? Mas ele já falou. O que importa é que está aí. É assim que a gente encerra o programa da comunidade. Vai todo mundo para o meio, inclusive eu vou sambar. Me dê espaço, hein? Porque eu não quero ninguém tomando o meu brilho, não, hein? Vamos lá, minha gente, a gente vai encerrando o programa. Eu vou entrar de férias, viu, minha gente? A partir da segunda-feira, Walter Frota estará aqui. Mas dia 7 de dezembro eu volto com todo o gás. Vou mandando notícias, não se preocupa, não. Arrepia aqui. É porque a gente volta. No final. Tá aí, o Bramengo. Tá surto. Aqui é dia de família de São Paulo. Viva a grande família. Viva a gente, vai. Viva a gente, vai. Esquecerei sua voz, mas não é chorar do boi. O seu sonho virou felicidade. Aqui é dia. Na zona verde, eu sou o país. É meu orgulho, pode colocar fé. Sou de São José, sou de São José. A turpe, me digo em alta voz. A grande família, somos todos nós. É meu orgulho, é meu orgulho de posta Só que faz a gente, só que faz a gente